E o presidente Lula segue concedendo entrevista a rádios para falar sobre ações do governo diante dessa situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Depois, no governo da Dilma de 2001 a 2015, foi feito 540 bilhões de desoneração. Aí já era o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, aí a Dilma mandava desonerar esse copo, ele desonerava o copo, a xícara, o pires, a mesa, desonerava até a água que não tinha dentro do copo. Ou seja, aí levou a um desastre, porque toda vez que o Estado toma uma decisão de não arrecadar um determinado tributo, ele tem que saber o que vai compensar aquele tributo. Então é por isso, é por isso que nós queremos, nós não queremos deixar de negociar. É importante lembrar que a suspensão, eliminar o que nós conseguimos é para chamar os empresários numa mesa de negociação. E essa é a responsabilidade do nosso ministro Haddad, que tem que fazer isso. Isso também eu conversei com o presidente do Senado. Outra coisa é a questão do crescimento econômico. Veja, eu às vezes fico um pouco irritado com esse negócio de déficit de cálidos, vai ser ver, se não vai ser ver. Veja, isso é uma discussão que nenhum país do mundo se faz. E nenhum país do mundo, a dívida pública bruta dos Estados Unidos, ou seja, é 112% do PIB. A dívida do Japão é 235% do PIB. A dívida da Itália é quase 200%. Ou seja, esse não é o problema. Não é o problema ficar só olhando que você não pode gastar tanto, não pode gastar tanto. Ora, você tem que saber se você está gastando ou se você está investindo. Eu sempre faço uma pergunta para provocar os meus cumprimentos da empresa. Se a EBC deu aumento de salário para os trabalhadores dela, ela está gastando ou está investindo? Na minha opinião, ela está investindo para ter profissionais mais qualificados, mais motivados, com mais vontade. Isso vale para você, isso vale para a Rádio Nova Brasil, isso vale para todas as rádios que estão transmitindo, isso vale para Globo, para Record, para SBT, para Bandeirante, para tudo televisão. Quando você melhora a vida da pessoa, você está distribuindo riqueza. Isso significa, na minha opinião, investimento. Então, a gente não pode colocar isso como ponto básico. A gente tem responsabilidade fiscal, Michele, por quê? Eu aprendi que a minha mãe foi economista. Minha mãe era analfabeta. Ela tinha oito filhos que trabalhava e a gente chegava no final do mês. Naquele tempo, a gente recebeu um envelope amarelo com o dinheirinho lá dentro. Todos os oito filhos chegavam e entregavam o envelope fechado para a minha mãe. Ela não sabia ler nem escrever, mas sabia contar dinheiro. Então, ela contava o dinheiro e ela falava, isso aqui é para pagar a padaria, isso aqui é para pagar o bar, isso aqui é para pagar, não sei, das contas, isso aqui é para pagar a conta da luz, isso aqui é para pagar a conta das gás. Sobrou isso aqui, sobrou isso aqui, sobrou isso aqui, ela falava, isso aqui é para você, sabe, para o seu transporte mensal, distribuir para cada um. Se sobrasse algum, por mais velho, ela dava dinheiro, isso aqui é para você ir namorar hoje. Como eu era um caçula, nunca sobrou dinheiro para me namorar. Eu ficava sem o meu dividendo. Então, eu estou dizendo isso para mostrar responsabilidade. Eu, desde que assumi a presidenta da República, em 2003, eu tenho dado lições de responsabilidade. Eu peguei esse país quebrado devendo 30 bilhões para o FMI. O companheiro Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Fazenda Del Malan, tinha que receber todo ano dois economistas do FMI para vir ver a contabilidade do Brasil. O Brasil ficava chorando por dinheiro para fechar a conta. Eu tomei posse devendo 30 bilhões, não tinha dinheiro para comprar, para pagar as nossas importações. Eu paguei 30 bilhões para o FMI, depois emprestei 15 bilhões para o FMI e depois fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. Então, ninguém me fala em responsabilidade, porque essa eu tenho demais. Ninguém me fala, eu tenho responsabilidade, porque foi assim que eu fui criado. Assim eu criei meus filhos e, assim, eu quero governar o Brasil. Quero cuidar desse país, tendo responsabilidade. Eu não vou gastar nunca mais do que eu preciso. Zé Maria Trindade, a postura de Lula a respeito dessas desonerações ficou muito clara, não só agora na entrevista, como no embate que foi travado com o Congresso Nacional em relação à prorrogação do benefício. Mas não é só ele que é contrário a essa política, não. É bom lembrar que, recentemente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também criticou a política de desoneração, pelo menos da forma como está sendo feita aqui no Brasil. Agora, essa discussão no Congresso, agora, possivelmente, vai ter de esperar, porque os esforços estão voltados para a recuperação do Sul agora, do Rio Grande do Sul. Exatamente. Essa fala do presidente Lula, ela é constante em, pelo menos, três pontos. O primeiro é sobre a dívida, né? Ele tem uma certa razão sobre dívida, o discurso de que os países usam a dívida para o desenvolvimento. Mas, desde que a formação dessa dívida seja para aplicação em infraestrutura, isso traz riqueza para o país. Se houve um endividamento para pagar salários, para gastar gastos normais de custeio da máquina, isso é um gasto mau que vai provocar dificuldades. O país vai ficar devendo-se à infraestrutura. O Brasil tem uma dívida que chega lá a 74,4% do PIB brasileiro. Ou seja, se pegar todo o PIB brasileiro, ou seja, todo o que se produz em serviços e tal, não dá para pagar a dívida interna. Foi no primeiro governo Lula que houve o pagamento da dívida externa. E a dívida agora é uma dívida interna, que inclui a dívida dos estados, né? Mas não dá para aumentar a dívida brasileira, porque a condição de pagamento do Brasil é totalmente diferente da condição de pagamento da dívida norte-americana. Isso é uma realidade. Sobre as aprovações do Congresso Nacional. O Congresso é que está no domínio dessas aprovações. O Centrão, às vezes com a bancada governista, às vezes com a oposição, aprova-se em reformas como a reforma tributária. Esta é uma realidade. Sobre a desoneração, é verdade, a desoneração deve ser muito criteriosa. Não dá para desonerar, ou seja, abrir mão de receita, de setores que não vão desenvolver o país e que, às vezes, são até poluentes, por exemplo. Nesse caso da desoneração, é da folha de pagamento. Não se pode taxar o emprego. É reduzir a contratação. Esta que é a queda de braços. E o presidente Lula, hoje, praticamente repetiu o que ele falou em 1º de maio, naquela manifestação, jogando de novo o trabalhador contra o empresário, dizendo que a desoneração no governo dele tem que ser para beneficiar o trabalhador. E desonerar a folha de pagamento é ajudar o trabalhador. Que ajudar o trabalhador é conseguir emprego cada vez melhor. Esse debate econômico, ele passa por fases, passa por momentos. E o momento, agora, é de rediscutir mesmo a desoneração. Nesse caso da folha de pagamento, é justificável demais. Gani, vamos pegar esse gancho, então, da desoneração primeiro, depois a gente fala do déficit. Ele disse o seguinte, que eliminar que o governo obteve no Supremo Tribunal Federal é para chamar o empresariado para negociar. Ou seja, ele deixou uma porta aberta ali para a negociação. Ou não? Veja só, Colombo, isso foi aprovado pelo Congresso Nacional. Depois houve a derrubada do veto, o presidente vetou. Aí teve a derrubada do veto. Aí o governo insiste com uma medida provisória. Aí o Congresso devolve a medida provisória, preserva uma parte. Então, assim, está muito clara a mensagem do Congresso Nacional ao governo federal atendendo aos interesses da sociedade, aos trabalhadores do setor e aos empresários. Porque há um receio de que, se o reonerar novamente a folha de pagamento, poderá causar algum tipo de desemprego ou aumento de custos no setor que será repassado para o preço. Então, eu acho que a judicialização, ir para o Supremo Tribunal Federal, foi num momento ruim, num timing ruim. Se há problemas inconstitucionais na matéria, que isso fosse feito lá atrás. Porque senão fica aparecendo um terceiro turno. Bom, a gente perdeu várias vezes no Congresso Nacional e apelamos ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu não tenho essa leitura de que foi para negociar com os empresários. E você ouviu que o presidente disse sobre déficit, né? Diz que ninguém tem mais responsabilidade fiscal do que ele, que aprendeu com a mãe a ser responsável com dinheiro. E diz que essa discussão só acontece aqui no Brasil. Não, não. Imagina. Essa discussão hoje ocorre no mundo inteiro. Os estados, eles estão super endividados. E não dá para a gente comparar o tamanho da dívida bruta brasileira com os Estados Unidos e Japão, dado que a produtividade da economia nesses países é muito maior. E a confiança é muito maior. De fato, os Estados Unidos têm uma dívida bruta muito maior do que a brasileira. Só que os Estados Unidos não têm problema em financiar essa dívida. Por quê? Por duas razões. Primeiro, que as expectativas em relação à economia americana são muito boas. Então, todo mundo empresta dinheiro para os Estados Unidos. Eles têm uma facilidade muito grande de refinanciar essa dívida. Segundo ponto, os Estados Unidos é o país que é emissor do dólar. Então, em última instância, ele emite para conseguir pagar. O Brasil não tem esse mecanismo. Então, a gente precisa, sim, de responsabilidade fiscal. Caso contrário, a gente verifica na prática o que acontece. As taxas de juros acabam indo lá para cima. Não é algo que você controla na caneta. Se você não tiver responsabilidade fiscal, tem problema. Muito bom.